Fernando, como está a adoção da agricultura de precisão e da análise de dados no agronegócio brasileiro? O Brasil é um pioneiro em agronegócio e recentemente eu tive a oportunidade de apresentar para os 200 maiores produtores nacionais. Mais ou menos uns 20, 25% deles já tem como prática o uso de agricultura de precisão. Então, muito do que a gente pensa que é ficção científica, na verdade é uma prática e eles têm muito interesse em expandir isso porque existem forças econômicas que levam a melhor utilização de insumos, melhor produtividade e é por isso que isso é inevitável. São forças econômicas que vão fazer essa transformação digital do agronegócio acontecer. Aqui durante a sua apresentação no Seminário Internacional da ABDTIC, você falou uma coisa interessante, que esses dados coletados você pode fazer um uso tanto para melhorar o crédito, para empresas para fazer cotação. Como que funciona esse trânsito dos dados? Eles são anônimos? Eles não são anônimos? Sim, hoje nós coletamos dados públicos. A Agrotus é uma empresa que provê insights para as grandes corporações do agronegócio. Então, se você é um banco, nós temos condição de fazer uma esteira de crédito em que faz uma análise de crédito digital. Eu verifico o compliance socioambiental, eu verifico produtividade e mesmo depois da concessão de crédito, eu consigo monitorar a evolução do ativo biológico. Se o sujeito plantou soja ou se ele está criando boi, nós monitoramos o ativo biológico e oferecemos isso para o banco. Esses são dados que são derivados de dados públicos, observações de satélite, dados de produtividade e que permitem que a gente ofereça esse insight para o banco. Um insight diferente que a gente oferece para os varejistas é um insight relacionado a práticas socioambientais. Será que essa carne que eu estou comprando como varejista causou desmatamento ao longo dessa cadeia? Então, a Agrotus observa os territórios em que aquele animal viveu e eu consigo gerar um extrato socioambiental que determina se aquele animal causou ou não desmatamento, se houve alguma prática socioambiental negativa. Então, esses dados têm que circular. Como é que eu consigo prover um extrato socioambiental desse? Eu faço uma composição muito grande de dados. Dados da FUNAI, dados do INPE, dados públicos, dados privados. E esses dados circulando permitem que eu faça um extrato socioambiental para poder positivar ou negativar uma transação de acordo com critérios socioambientais estabelecidos pelo nosso cliente. Você falou em observação por satélite. Quando você observa uma propriedade, esses dados do que a propriedade está plantando, eles são públicos ou privados? Nós utilizamos a melhor prática do mercado. Hoje, dados de satélite são observações públicas. É como você pegar uma câmera no meio da rua e tirar uma foto. O sujeito está num espaço público, aquela foto é uma foto pública. Obviamente, você tem essa questão de definir quem é o dono desses dados. Hoje, nós estamos num momento interessante que a PLS 330 está pensando e o foco dela é justamente como que eu faço a regulação desses dados. Então, hoje em dia, se eu tirar uma foto no espaço público, eu vou ali e vou maquiar o rosto da pessoa para que ela não seja identificada. Então, é importante não se identificar o indivíduo, mas os dados de produção, por exemplo. A produtividade, se é uma propriedade que está plantando cana ou está plantando soja. O Estatuto da Terra Brasileiro não garante propriedade de terra absoluta. Ele garante propriedade de terra produtiva. Quando tem um latifúndio improdutivo, o INCRA vai lá e desapropria. Saber se é produtivo ou improdutivo é a base dessa lei. Se esse dado for privado, eu não vou ter condição de implementar o Estatuto da Terra. Então, tem uma série de questões interessantes quando a gente pensa em como normatizar isso. E o que nós temos feito muito com outras empresas que trabalham no agronegócio digital, que dependem dessas informações circularem, e mesmo os produtores nacionais que têm interesse em que isso circule, nós temos olhado modelos de uso. Então, é importante para um banco ter acesso a essa informação para que ele possa conceder um crédito numa condição comercial melhor ao produtor. Se o produtor é um produtor sólido, há muitos anos ele produz, ele tem uma grande produtividade, esses dados têm que ser disponibilizados ao banco para que o banco possa trabalhar com uma margem de risco menor e precificar isso na sua oferta. Seja isso o banco, uma seguradora, as empresas que compram os produtos, eles querem ter acesso a onde veio esse produto. Isso é muito importante, senão eu não tenho condição de fazer monitoramento de desmatamento. E muita gente não sabe, o Brasil hoje tem 61% da sua mata nativa em pé e o maior curador dessa mata é o produtor agrícola. Por quê? Porque ele tem essa preocupação. Se esse dado for obfuscado, essa preocupação pode se diluir e nós vamos perder o controle do desmatamento. Então, tem aqui muitas questões de que Brasil nós queremos no futuro. Eu quero ter um Brasil digital, com agronegócio digital, um Brasil sustentável. Eu preciso ter certa transparência nesses dados do que está sendo feito no campo. Nem tudo é segredo, nem tudo é propriedade do produtor. Mas os dados daquele manejo, daquilo que identifica esse indivíduo, as suas vantagens competitivas, isso tem que ser preservado pela legislação. Acho que não há dúvida nisso. E o PLS 330 que você mencionou, ele garante isso? Quer dizer, porque uma vez que você observa as informações via satélite, tanto um brasileiro quanto um americano olhando a plantação brasileira, um europeu, um chinês, qualquer um, ele consegue tirar as vantagens competitivas? Quer dizer, identificar quais seriam, o que aquele produtor está fazendo para ser uma vantagem? O projeto de lei brasileiro, ele tenta dar algum tipo de proteção nesse sentido? Sim, o projeto de lei brasileiro hoje, ele é um projeto que dá muitas proteções e algumas além do que deveria. Então, na minha opinião, existe a necessidade de se relaxar um pouco essas restrições para que nós possamos implementar melhores práticas e, eventualmente, evoluir essa legislação. Então, é aquela questão, o sujeito vai nadar na piscina? Não, é proibido nadar porque quem nada se afoga. Então, a ideia não é proibir nadar. Eu acredito que a gente precisa... Não, você pode nadar, não tem problema, mas não mergulhe mais do que 40 metros, que lá, a partir dali, você vai ter narcose, vai ter umas certas consequências. É necessário que você tenha a prática da natação para poder estabelecer esses limites. Então, eu acredito que hoje, na questão da PLS 330, é muito importante que a gente tenha uma legislação mais flexível e que suporte esses modelos de uso. O modelo de uso que eu citei, por exemplo, é um modelo de uso interessante. O sujeito tem que observar o tipo de manejo que está sendo feito para que eu possa conceder o melhor crédito agrícola, para que eu possa implementar o Estatuto da Terra, sem identificar o indivíduo. O agronegócio digital, ele depende dessa interação entre todas essas entidades e esses dados têm que circular. Aquilo que acontece dentro da porteira é propriedade do agricultor e ele deve consentir o seu uso para que ele tenha confiança no sistema. E existem tecnologias para que isso seja implementado, de forma que as outras entidades tenham acesso, possam processar, mas não possam copiar esses dados. Então, aí, entrando um pouco mais no arcabouço do blockchain, do trusted enclaves, que são algumas tecnologias que permitem esse tipo de acesso e desse controle de acesso que o produtor deve ter para que ele possa se sentir confortável em participar dessa economia digital, desses mercados digitais.